i am fred floys i am anonimo fala galera tudo bem com vocês espero que sim porque comigo está tudo ótimo como está com você anônimo comigo está tudo ótimo fred floys que anônimo se inscreva no canal e ativa o sino oral tananá 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 se já me ambrou top 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 em fred é isso aí anônimo essa skin é o midas rex top vamos ver o combo dele bora midas rex brasão do midas escalibureta astroworld ciclone show save iluminada curti fred e mem o época memória do midas show de bola e fred é isso aí anônimo bora aqui bora para aquela solinho aviso 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 galera presta bem atenção qual é o aviso galera hora que você for comprar alguma skin personalizável não se esqueça de colocar a nossa tag que é pai do fred sem espaço top 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 em fred é isso aí anônimo então bora que bora para aquela solinho bora é isso aí o fred oi que nota você dá pra essa skin do midas rex dou 10 anônimo tá dando nota 10 fred curti de mais top top nossa tava dando três horas ali pra achar uma partida bugado né né mas fred oi essa season tá demais né não é isso aí anônimo tô curtindo muito mas muito muito mesmo fred você também anônimo show de bola show de bola que skin é essa aí mandaloriano e baby o da anna fique de olhos e ouvidos abertos não deu pra ler o restante tudo 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 tô bom de mira tô vendo tá real presente é isso aí do elo insano picareta olha onde você vai cair fred acho que eu vou cair bem aqui ó sério sério quanto isso eu posso dar o cronograma do canal pode 8 horas da manhã galera vídeo 10 horas da manhã live 2 horas da tarde vídeo 4 horas da tarde live e 20 50 live da loja não se esqueça de usar a tag fredfloy777 na sua loja de itens qual que é a tag pai do fred auuu auuu ué nós galera tamo junto thank you thank you very much ficou show em fred ficou o que você mais gostou desse novo mapa eu gostei mais do ponto zero aqui ó por que ah porque eu tava sentindo saudade do ponto zero sério sério anônimo eu acho que a mochila dele não combinou com ele por que você fala porque tem branco e dourado e ele é preto e dourado mas eu acho que o contraste ficou legal foi uma boa pedida fred é eu também achei top e essa foi a única coisa que eu percebi a jogabilidade você já jogou com ele? já então ver a jogabilidade dele vai ser legal se ele tem um campo de visão boa não é? é você vai cair ali, que que é ali onde você vai cair? é o nossa nem fechou na safe acho que eu vou cair em litoral então vamo bora vamo bora anônimo oi o que você tá mais o que que você não tá mais gostando nessa temporada? ah fred, posso ser sincero? pode sumiram as lhama como assim? sumiram, eu só achei uma lhama jogando arena eu não anônimo, sabe o que que eu menos gostei? hã? chateadores da tipo web nossa, é verdade fred, que raiva desse chateadores da deep web o coringa, esse é o, esse é o coringa é cu-ringa esse ai? é eu acho que é embaixo que tá o baú não sei ah, você tá só farmando hã vai ter três banheiros aqui eu achei que ia ter mas tá helps toma shieldinho, toma shieldinho pro caramba euer ae jn você tá drawing o que é isso? o que é isso? o que é isso? tem shieldinho, tem shieldinho ai? volta pra trás tem shieldinho o que é isso? o que é isso? o que é isso? se você não viu o Shields? Você viu? Eu vi, senão não tinha te falado, ó o Shieldinho. Você viu? Eu vi, você não viu? Mas viu mesmo. Eu vi, você não viu? Viu de verdade? Você não viu? Você viu. Quata helps. Você viu? O quê? O Shieldinho. O quê? Onde? Cadê? O quê? Aquele dia lá. O quê? Ó o cara aí. Não sei, você. Você até me deixou louco agora. O quê? Fecha as portas, né? Oh my God. Ó, você já está entre os 50 melhores. Maluco. Isso aqui meteu um atropelo. É, uai. Atropelo no caminhão. Aproveita e já pega aí, ó. Abre o baú. Ai. Aqui tá. Shodãozito. A braba! De BH. What the hell? Vai na casa aí, já vai segurando a casa aí. E aí depois nós vamos pra... Nossa, 2.149 de ouro. Nossa, você sabonado e não funciona aí? Não, tô usando pra aprimorar minha armadura. Armadura? É. O que é a armadura? A armadura do Midas? Passa a vídeo de um voo a barra de ouro, aí pegou. Você viu que quando você quebra as coisas, brota ouro, né? É cama e sofá. Ah, é só cama e sofá? É. Como você sabe? Porque tem missão. Sério? E só conta nisso. Acho que em cadeira também, não sei. Aquelas cadeiras aconchegantes, sabe? Sim. Tem até um travesseirinho. Não. Sério? Sério. É? É. Sabia que tem caçada na arena também? Sabia? Se tem caçado normal, tem na arena, né? Não, mas eu não gostei, não. Come as maçã. O que que ele oferece? Saudações, saudações. Olá, olá, olá pra você também. Tá, né? Não oferece nada de bom. Come as maçã, cara. Eu vou comer. Cadê mais? Só tinha essas duas. Só tinha essas duas. Aí. Aqui. Aqui. Tem mais uma. Aí. E aqui. Bora. 100 de vida. Bora. 100 de ajuda. Ah, você já tá nasceito. Mais um pouquinho que andar... Nossa. Só foi eu falar. Por quê? Da gasolina. Será que a areia voltou? Não, ainda não. Tá desabilitado. Tem um posto aí. Tá parecendo um redemoinho, né, Anônimo? Nem chegou na temporada e já foi desabilitado. Não sei como. Nossa, moleque bravo. Sim. Já tá em suscrito e tem o melhor da partida, hein? Nossa, o balcinho que tá limpa. Né? Eu nem sei pra onde que eu tô indo. Ah, tá louvazinho. Tururu. Tururu. Olá. Caldo Anônimo. 30 segundos. 30... Você tá entre os 5, tá melhor. Nossa, é verdade. Você tá praticamente sem meds, hein? Você viu que quando quebra a árvore assim chama muita atenção? As grandes, as pequenas não. Sério? Uhum. Como que você sabe disso? Porque, uai, todo mundo quebra as menores. As grandes não. Eu não quebro. Eu quebro. As pequenas sim. Não, eu não quebro. Pode as pequenas, as grandes que não. As grandes chamam mais atenção. O atahelps. Ué? Não realizou. Tá até areia aqui. E depois vem estrada. O atahelps, hein? Nossa, Anônimo. Não era nem pra... Se fosse na temporada passada, não era pra mim ter entrado aqui. Por quê? Aqui já era... É... As indústrias de Tark. Uhum. Tá vendo? Como que o Anônimo sabe das coisas? Uhum. O táxi falou assim, sai da frente. Que é o Fred Flores, motorista. Jura? É. Eu não sabia que era o Fred Flores. Que é o Fred Flores, motorista. Olha lá. Fred Flores. Vai escudir, vai escudir o outro. Que boi que você levou, cara. Olha os pneus novinhos. Agora. Inteligente é você. Inteligente. Inteligente. Escola do crime. Irmão do Joréu. Joréu. Galera, você chegou até aqui? Deixou o like? Se inscreva no canal e ativa o sininho. Na moral. Tanan. 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 Se já me ambrou. Use agora o código de apoiador. Fred. Pai do Fred Flores. Pai do Fred Flores. Pai do Fred Flores. Não. É pai do Fred só. É pai do Fred. O que você falou? Pai do Fred Flores. Galera, usa tempo. Pai do Fred. Somos todos normais, não é não, Fred? É, oi. Aú. Aú. Tamo junto, galera. Thank you, thank you very much. Ananimo na área. Fred. Oi. A galera tava perguntando ontem, quando eu tava fazendo live, que você, aonde que tava o Fred? Eu falei, o Fred tava curtindo na piscina. Tô. Você tava na piscina mesmo? Tava. Você tá chico, hein, Fredão? Tô. Que maluco é esse? Achei que tinha que achar do jogo. Eu também achei. O lado? Que que é isso aí? É o nome da skin? Tá. Eliminar. O Aguamen. Quem? Aguamen. Mas é um player ou é um bot? Provavelmente é bot. O Aguamen é de bot. O Aguamen. Ué, mas cadê? Não mostra ali onde ele tá? Se tá perto, se tá longe. Ué, não tá vendo no mapa, não? Tá, mas deveria ter ali os três negocinhos. Se tá perto, se tá longe. Mas é só quando você tá sendo ameaçado. Ah, é? Aham. Você não sabia, não? Não. Não tá aqui. Não tá aqui. Realmente ele tá nessa preta aqui. Deixa pra lá. Bora que bora, Fredão. É nóis. Tamo junto. Acho que ele tá em pinhasco. Fred. Oi. Você viu que você já está entre os dez melhores, né? É isso aí. Se tivesse um snop aí, matar o cara de snop. Olha lá, você viu o cara pulando? Não. Olha lá. Não é o Aguamen. Você viu que a isquinha era aquela? Não. Mas eu sei que não é o Aguamen. Por quê? Porque não é grande que nem o Aguamen. Olha o cara subindo. É meio que foi um pouquinho errado. Mas é sério. Você conseguiu dar um tiro no ele, hein? É, um 29. Esse maluco construiu é a Disney, mano. Eu não sei. Eu acho que ele foi armar a partida inteira. What the hell? Se eu fizesse, eu achei que você não ia ganhar. Você viu que tem um kit logo ali na frente, né? Não. Tem um kit. Au! Toma o chudão, toma o chudão. Pega o chudão, toma o chudão. E você vai lá e pega o kit. Vai, pra cá. Pra cá, pra cima, pra cima. Se não for ali, é lá em cima. Tem um kitão. Não é aí, então é pra cima, pra lá. Tem uma pessoa ali. Olha lá, toma aí. Olha o kit, tá pra cima aí, ó. Não vai dar. Só vai, você passa e pega. Não dá, tô com 28 de vida. Mas aí você ajuda a chud... Em cima da árvore. What the hell? Pede, você tá entre os cinco melhores. Alguém atirando ali. Olha o cara chegando aqui no meu alho. Olha o cara chegando aqui no meu alho. What the hell? Que partida tensa. Você acha que ele me vence? E o cara piquitão? Só não tem chudão. Tá, mais um chudinho. Pega mais um chudinho aí, ó. Trocar pra madeira. Pra madeira? Fazer isso. E daí eu troco pro tijolo. Ué, não dá pra me trocar. Por quê? Tá bugado. Ó a treta lá, você vai uma treta pra cá, né? Parece que tem um cara ali e dois ali. Ah, se não tivesse o bug da areia. Você tá não aceito. Eu vou ver se eles não desabilitaram mesmo. Não, tá desabilitado. Ela começou a juntar desabilitado. Pior. Coisa chata. Aí, deu. Mais 15 mil? Uhum. Fiz missão. What the hell? Agora vamos observar. Tô no meio da safe. Olha, dá uma volta. Olha pra trás. Não, ninguém vai tá aqui atrás. Se bem que tá uma box aqui, né? É. Bem suspeito. Vai saber. Ó o cara pulando agora. Ó, tem um cara ali. Ali. Ó lá, quebrado e lá. O sniper decidiu tentar sniper ele agora. Tem ninguém aqui não, seu guarda. Vamos esperar. Aí você e mais três. Nossa! Ó, um, dois e tem mais um lá. Um, um, dois, três. Três. Só falta um que a gente não sabe onde tá. Eu sou o terceiro. Botou pra dormir. Ah, você tá achando o quê, meu filho? O cara veio pra cima de mim? Ah, tá achando que é o quê? Hello Kitty. Hello Kitty. Anônimo, será que é a win? O que que é isso? Vitória Royale. Tenho certeza, Fredão. Tenho certeza. Recarrega as armas. Um, dois. Um, dois. Agora cadê o outro? E o outro? Ó, o cara não tá vendo que tá em construção aqui ainda. Vai, 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 vai. Nossa, você tá full de tudo. Praticamente. Jogou aí. Cara, aqui na minha frente, eu acho. Desce, desce que eu tá de baixo, desce que eu tô a parte de baixo. Mas ele vai me escutar. Não, tá quietinho. Acho que o cara nem me viu aqui. Não, deixa eu ir trepando pro cara lá. Tomara que essa daqui vença. Tô falando, ah, treta. Não, a partida. Ah, tá, fala baixo, fala baixo pro cara não escutar, entendeu? E eu vou ter que ir pra safe. Espera um pouquinho. O cara querendo meter no scope. Você tá achando que aqui é qualquer um? Que é o Fredão. Aí, aprende a deixar tudo editado. Vou construir só mais uma. Porque essa daqui eu tô muito apertado. Ai, pronto. Agora sim. Não é bom você fazer aquela rampinha assim? Não, não. Nossa. O que é? O CF ainda fechou pra mim. Você tem um quitão. Passasse o tiro por aí, hein? Não é? Antes passava. Mas faz sentido, não faz? Faz sentido. Só que o meu cara poderia acertar você, né? É. Seria válido. E a treta começa. Ah, pena que eu não tenho jumping. Nossa, Anônimo, removeram aqueles negócios, os colchões. É verdade. Já não lembrava mais, hein? Também não. Agora que eu falei de jumping. Não. Não. Quebrei a construção inteira do cara. What a hell. O cara tá ali, ó. Se ruxa logo que eu quero matar um. Os caras não sabem se matar. Eu tive que entrar nessa treta porque ninguém... Agora é você e o cara. Porque ninguém tá morrendo. Desce e ganha dele na cura. Não, faz seu jogo. Tô zoando. Ai, tá onde? Ai. Ai, ele entrou na minha box. Foi top, Fred. Eu curti você. Também, Anônimo. Deixa o like. Se inscreva no canal. E ativa o sino na moral. Tananá. 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 Seja membro. Um abraço do Anônimo. Um abraço do Fred Flores. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau.